Olá pessoal, aqui quem fala é o Thiago Leonardo Eu tenho um home studio Que seria a tradução de um estúdio em casa Oh, que interessante E é nele que eu faço as gravações Então, o que seria um home studio? Seria um conjunto de vários equipamentos Que fazem que você tenha uma sonoridade Um material parecido com o do estúdio Muitas vezes quando as pessoas investem Muito elas conseguem ter um verdadeiro estúdio em casa O meu é bem simples E vou mostrar para vocês o que eu utilizo aqui Para poder gravar os meus CDs Nas minhas músicas, ok? Então vamos lá Primeira coisa que eu utilizo sou eu mesmo Eu mesmo Então as vozes que vocês escutam Nas minhas músicas, nos meus CDs Todas sou eu que faço Desde as vozes mais... De sonoridade mais fina Até as mais graves e as médias São todas... Sou eu que faço Os backing vocais, tudo sou eu que faço Ok Depois de utilizar a mim mesmo Eu utilizo aqui uma... Uma... Esqueci o nome Uma interface Que é como se fosse uma mesa de áudio Aquelas mesas que vocês veem nos estúdios Parecida Só que de uma maneira compacta Tá bom? Vou mostrar para vocês a minha interface Essa é a minha interface E aqui eu posso controlar o volume Aqui tem os controles Para o eco do microfone Eu tenho o Phantom Que faz com que o microfone fique ligado Tem os cabos que vão até o computador Aqui E que fazem toda a conexão Cabo USB É tudo muito simples E fora A minha interface O que eu tenho É o meu PC Normalzinho aqui Com Windows 8 Como eu sou muito chique E muito rico O meu PC é da Positivo Ok Tenho o meu microfone É com ele que eu faço as minhas gravações Esse é um C1 C1 da Behringer Tá Junto com ele Eu também tenho o meu Pop Filter Que é justamente para filtrar o som ambiente Para assim ficar mais limpo Na hora de fazer a gravação E o pedestal Como vocês podem ver aí Ele e o pedestal Tudo muito simples Tudo muito simples Basicamente É esse que eu utilizo para gravar Então não tem nem segredo Não tem nada de outro mundo Ah E a última coisa que eu ia esquecendo Eu tenho o Esqueci o nome disso aqui Isso eu chamo Isso eu chamo Isso eu chamo Fone de ouvido Fone de ouvido Da marca AKG Ótimo Se eu colocar anúncio de volume Eu começo a ficar surdo Então Basicamente é isso Que eu utilizo E também tem Os programas de áudio No PC Depois que eu faço Quando eu faço a gravação É enviado para o computador Aí no computador Eu vou lá e edito No programa de áudio O programa de áudio Que eu utilizo É o Adobe Audition 1.5 E nele que eu faço todas as edições Aí é escutar muito Gravar várias vezes Na verdade eu gravo frase a frase Eu não chego gravando uma música direta Não é assim Eu vou gravar uma frase Depois gravo outra frase Depois gravo outra frase E assim até chegar Numa música completa É um processo que demora um bom tempo Dependendo da música Se a música for mais fácil Eu posso gastar até 4 horas Se a música for difícil Ela vai demorar um dia inteiro Ou seja De 12 Ou melhor 24 horas Um dia inteiro 24 horas Mas como eu já estou Num processo um pouco mais avançado Pelo menos em 12 horas Eu consigo fazer uma música tranquila Parece ser muito tempo Mas o que os editores de áudio Que trabalham com mixagem Demoram muito mais Porque eles são muito mais detalhistas Do que eu Porque óbvio Eles trabalham com isso Mas então É isso que eu utilizo Para poder fazer as gravações Das minhas músicas